Parece que entre aqueles, os nossos parlamentares que fazem as leis, vocês ainda não conseguiram grande espaço, né? É muito difícil. É que o parlamento brasileiro, ele representa uma parcela da sociedade, né? Que infelizmente não é a maioria da sociedade, mas é uma parcela da sociedade economicamente ativa que está representada dentro do parlamento e que não é a maioria. A gente costuma fazer um debate no Desobedeça que é que o preconceito e a discriminação, ela é sustentada com a pobreza, ela é sustentada com esse sistema excludente. Eu preciso excluir homens e mulheres, eu preciso diferenciar homens e mulheres, eu preciso diferenciar o branco do negro, eu preciso diferenciar o homossexual do heterossexual para sustentar a sociedade. Então, por isso, o parlamento brasileiro, ele é um reflexo dessa sociedade, que diz ou tu é hétero, ou tu é homo, ou tu é homem, ou tu é mulher, e botando em categorias as pessoas, como se um fosse melhor do que o outro. Então, esse parlamento, ele representa isso. Mas a hora de buscar o voto, eles não têm este problema. Não. Aí, quer dizer, todo mundo é igual. E como é que eles têm abordado o assunto com vocês quando eles buscam o voto? A gente tem poucos parlamentares que acabam... Nessa última eleição até foi engraçado, porque eu, na última eleição municipal que teve, eu fui da executiva do PSOL durante muito tempo e, na última eleição, eu não apoiei o candidato do PSOL, também por divergir de algumas questões internas, mas vários partidos nos procuraram. Vários partidos procuraram, desobedeça, para ajudar no programa de governo. Partidos que tu via, muitas vezes, que estão te procurando só naquele momento e não vão te procurar mais depois, para absolutamente nada. E isso aconteceu. E é bom que aconteça isso, que nos procurem, porque também é bom porque as pessoas acabam se comprometendo com aquilo, assinam e estão se comprometendo dentro do programa de governo. Mas é só nesse momento, depois se esquece. Tu falaste já em dois momentos que tu foste da executiva do PSOL. Eu sei que tu começaste PT, PSOL, e agora tu não estás mais em nenhum deles. Eu ainda estou filiado. E tu saíste no Nuance, começaste no Nuance e saíste. Ou seja, esse negócio de eu fora, continua? Eu ainda estou filiado ao PSOL. Eu ainda acredito que seja uma ferramenta importante. Eu, na verdade, em 96, quando eu entrei para o PT, eu fui convencido a me filiar ao PT, já sabendo que eu seria expulso um dia. Ah, sim? Já sabendo que chegaria um momento que teria uma divergência maior, mas que era necessário fazer esse debate com a sociedade. E com o PSOL, não está sendo diferente. Eu acho que tem disputas internas que existem. E muita questão de, infelizmente, o ser humano é muito levado pelo ego também. E isso dá determinados problemas. E eu acabo me afastando um pouco disso. E isso me deixou chateado. Mas não quer dizer que eu não acredite ainda nessa ferramenta como uma ferramenta importante. E tu acreditas no mundo possível? Como é o mundo possível? Eu acredito que esse mundo possível, mais do que possível, ele é necessário. Que esse mundo, ele vai conseguir a partir da mobilização da própria sociedade para transformar. Eu não espero de político nenhum, eu não espero de partido político nenhum que transforme ou de nenhum candidato a presidente que chegue na presidência da república ou no governo do estado que vá ter a fórmula mágica para transformar, porque essa fórmula não existe. A fórmula para transformar, de fato, ela está nas mobilizações. Um exemplo é junho, as mobilizações de junho. Essas mobilizações... Tu fizesse parte? Com certeza. Poxa para a rua. Estava junto. A nossa bandeira do arco-íris estava lá no meio. Até porque estava em pauta a questão da cura gay do Marco Feliciano, em pleno momento de junho. Exatamente. Então essa pressão acabou ajudando, inclusive, para barrar esse tipo de coisa. Baixou a passagem de Porto Alegre, barrou isso. Passou a lei anticorrupção na Câmara dos Deputados. Então essa pressão é que vai fazer, de fato, mudar. Eu acredito nisso. E, por exemplo, essas passas da passeata e, de repente, houve um interesse, o quê? Quando começaram a se infiltrar aquelas pessoas, começaram a provocar e quebrar coisas, etc. Isso foi para terminar com o movimento. Como é que tu entendeste isso? Eu acho que tem dois tipos de pessoas que fazem isso. Aqueles que, de fato, querem terminar com o movimento. E eu acredito que existe uma parcela daqueles que, inclusive, faziam aquilo como forma de protesto. E eu acredito que aquilo é uma... Eu estava até em uma sala de aula, esses tempos, debatendo com uma professora, uma professora de sociologia minha, e a gente discutia. Qual é o tipo de manifestação dentro da sociedade que as pessoas que dominam a sociedade, que estão governando e que estão... querem? É o tipo de manifestação pacífica. Porque esse tipo de manifestação pacífica é aquele que tu vai colocar a polícia na porta do palácio, as pessoas vão chegar lá, vão gritar, bater panela, depois chegou até o horário, todo mundo vai para casa, volta, no dia seguinte continua a mesma forma. Agora, essas manifestações mais radicalizadas, elas também fizeram chamar a atenção de que esse é o tipo de manifestação que essas pessoas não querem que aconteça, mas que é de uma parcela. Não dá para dizer que é de uma parcela da sociedade que está cada vez mais enraivecida. E se não mudar, eu acredito que piore. Se não mudar a sociedade, eu imagino que isso possa piorar. O processo é esse, porque cada vez a pessoa está mais desempregada, cada vez o salário mínimo não acompanha o aumento da cesta básica, por exemplo. Então, cada vez esse tipo de coisa vai aumentando. Então, eu vejo que é um funil. Vai chegar um momento... É o próprio sociedade. Marx já dizia que o fim do capitalismo está dentro dele mesmo. Então, eu acho que é um funil que vai levar justamente a aprofundar isso. Bom, nós estamos praticamente começando um novo ano. E eu quero saber que projetos tu tens e a luta tem, a luta que vocês travam, tem para esse próximo ano, os próximos anos agora. Daqui a pouco, no próximo segmento, está certo. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Roberto Saitenfus, que está praticamente se formando em Direito. Nós estamos encerrando este ano, vamos começar o próximo ano com Copa, eleições, etc. E eu quero saber que projetos tu tens e que projetos tu tens para o movimento. Para mim, o primeiro projeto é tentar me formar. Tu te formas esse ano agora? Eu devo iniciar o TCC. Eu ainda não decidi, porque como o ano vai ser meio complicado com Copa, a gente não sabe muito como é que está o calendário, iniciar um TCC nesse momento, eu estou achando que vai ser meio complicado. Mas eu pretendo logo me formar e tirar minha carteira da ordem para poder advogar. E qual é a área do Direito que tu vai seguir? Trabalhista. É uma área que me chama muito a atenção, junto com sindicatos e movimentos. Tu está fazendo algum estágio, alguma coisa? Não. Eu só tenho assessoria jurídica para o grupo, que o nosso grupo tem assessoria jurídica gratuita também. Então eu acabo auxiliando os advogados que participam dessa assessoria. Tá, então pessoalmente, formatura. Carteira da OAB e trabalho. E para o grupo? O grupo, o Desobedece, eu acredito que nesses 13 anos, a gente chegou num momento de amadurecimento muito forte. Hoje o grupo está reunindo cerca de 20 pessoas, o que é um número muito grande para a organização. Na direção, isso. 20 pessoas na direção. Na organização, isso. Que é um número muito grande. Por isso que a gente acaba ajudando tantas paradas no interior do Estado. E os nossos projetos, eles estão seguindo muito forte. A assessoria jurídica é um exemplo disso, que a gente tem atendido todas as quintas-feiras, essa assessoria gratuita. E, além disso, o projeto do Ocupa a Diversidade, que é um outro projeto novo que a gente decidiu fazer, que é uma manifestação, mas uma manifestação cultural e de debates na redenção, no meio da redenção. A gente tem lá uma caixa de som com um amplificador, a gente senta com a nossa bandeira, passa o microfone para fazer um debate. Isso uma vez por mês a gente faz na redenção. Num domingo? Num domingo, uma vez por mês. Para trazer... A gente acredita que tu tem que trazer para o cotidiano das pessoas, naturalizar dois homens se beijando, ou duas mulheres se beijando em praça pública, como tu vê os heterossexuais. Então a gente decidiu fazer isso. Um domingo por mês a gente vai estar na redenção, fazendo o Ocupa a Diversidade. Esse, portanto, é um outro projeto. E é um domingo não programado. De repente acontece. De repente acontece. A gente avisa pelas redes sociais que a gente tem, pelo nosso site, e sempre vai... Muita gente tem participado. E a gente leva as drags para fazer show, leva debate, leva material, coleta assinatura para o projeto de lei do Estatuto, da diversidade sexual. Então esse é um dos projetos importantes que a gente está... Vocês têm mais alguma coisa ligada ao teatro, não tem? Nós tínhamos, alguns anos atrás, um grupo teatral. Mas por questão do professor e tal, a gente não conseguiu dar sequência para isso, mas a gente ainda está tentando ver se volta com esse grupo de teatro. Que, inclusive, os ensaios eram no sindicato dos professores também. O sindicato é praticamente nossa sede, nossa casa, é tudo. O trabalho, o que acontece na televisão em relação ao homossexualismo? É um negócio que está, de alguma forma, abrindo portas, abrindo horizontes ou não? Eu acho que... Porque sempre tem um casal, alguém, mas nunca vai até o fim. Não sei como é que está agora. Mas a mera questão de colocar nos meios de comunicação, eu já vejo como importante, porque vai gerar debate. Não estaria se falando do Félix, não estaria falando do casal para adoção. São debates que devem ser levados. É levado muito de forma pejorativa, na maioria das vezes? Acho que sim. Fica todo mundo esperando o beijo, que não acontece? Sempre fica, eu acho que muito de forma pejorativa. Mas eu acho que só de levar e trazer essa discussão, ele já gera um debate importante na sociedade. Ele levanta essa discussão e isso, acho que é, politicamente, é muito importante. Então estão levando de uma forma séria? Eu acho que não. Por isso que eu digo, por mais que estejam levando, muitas vezes, de forma pejorativa e ruim, ele está levando e está se debatendo isso. Está se discutindo que fica se esperando o beijo, como tu falaste, ou vão explodir no final, como aconteceu em Torre de Babel, ou vai acontecer... Sempre acontece alguma coisa trágica com o casal. Mas está aparecendo e está se levando essa discussão para as novelas e para os meios de comunicação. Isso acho que é importante. Tu falaste da assistência jurídica. Que tipo de problemas aparecem com mais frequência? A gente está agora com adoção. Tem um que é um caso bem complicado de adoção. A gente teve a questão de lei da Maria da Penha, há pouco tempo atrás, também, para um casal de mulheres. Inclusive foi negado pelo delegado. Foi negado? Foi negado e a própria legislação da Maria da Penha, ela fala e o juiz deu, daí a protetiva depois. Mas essa, a gente teve questão de trabalho também, de preconceito no trabalho, por orientação sexual. A gente teve de um condomínio também. Na verdade, são todos os casos, da onde tu menos imagina estar acontecendo alguma coisa e nos avisam. Então, tu sabes que a justiça, de um modo geral, tem sido favorável. Tem sido nesses casos? Também. Também, bastante. Nesse caso da Maria da Penha, ela foi um mau entendimento, na verdade, do próprio delegado. Porque a própria legislação, ela reconhece para duas mulheres. Ela reconhece para duas mulheres, porque ela resguarda a mulher na lei da Maria da Penha. Então, como se tratava de um casal de lésbicas, a própria lei já garantia isso. O que tem hoje, inclusive, acontecido também para a Maria da Penha, são para casais homossexuais, de dois homens, de gays. Mas aí, claro, é um entendimento maior da questão de conseguir utilizar essa legislação para dois homens também. Mas tem acontecido. E tu, dentro da UAB, tu tens tido esse papel de discutir esse assunto. Como é que são os advogados em relação a isso? Olha, eu tenho participado um pouco da comissão. Eu tenho ajudado muito o Leonardo e as pessoas da comissão, principalmente no que tange à construção do Estatuto da Diversidade Sexual. A UAB, ela está cumprindo um papel importantíssimo nesse sentido. Porque esse projeto do Estatuto, eu vejo como um dos principais projetos existentes no mundo que contemple a questão da livre expressão sexual. Porque ele é muito completo, ele é construído a muitas mãos, em todo o país, e ele foi abraçado pela UAB. Isso dá um resguardo muito grande por ter sido abraçado pela UAB. E outra questão foi a decisão, porque a UAB poderia ter apresentado na Câmara dos Deputados esse projeto. Mas a decisão foi de apresentar por iniciativa popular. Então, o que acontece? A partir do momento que se arrecadar todas as assinaturas, ele vai por iniciativa popular, e os deputados não vão poder fugir desse debate. Eles serão obrigados a votar. O que acontece com todos os outros, é que está lá o deputado votou, aí o deputado não foi reeleito, arquivou. Então, o que acontece com todos os outros,